... Toda vez que eu saio, Eu noto um certo frio no decorrer que há um silêncio Esse silêncio não é bem assim às vezes, não é todo dia Esse silêncio não é uma coisa, uma tranquilidade do campo, não É um silêncio que significa sombra e frio, não é luz e calor E eu noto nos lugares onde eu vou que eu vou exatamente no momento errado Que a pessoa está nesse momento de sombra e frio Que é o momento em que eu vou para esse lugar, diferente do meu bairro Que eu quero ir para um lugar, quando eu saio daqui com certeza é para se livrar da chatice de casa E eu noto frio, medo, principalmente, assim, quando eu vou no lugar Eu observo tudo assim, aí eu noto, eu só quero que a minha sociabilidade se torne acessível Porque eu sou uma pessoa sociável, eu gostaria que tudo que meu colégio não foi, o meu bairro seja Exatamente igual o meu colégio, mas tudo que ele não foi, quero que seja no meu bairro Tipo, eu quero me sociabilizar homens, né, principalmente Porque eu não entendo mulher, eu não insisto, eu não entendo Sim, homens, né? No colégio tinha um grupo assim que eu me dava bem, assim, tinha grupos que eu só me dava bem Tipo, umas pessoas mais ou menos assim, em torno da minha idade Quatro anos mais nova, quatro anos mais velha Ou então a mesma idade Enfim, alguns eu durava mais tempo, assim, para eu conseguir me comunicar E a gente dizer, ah, gente, o Duan é gente boa, né? Mas é a falta de comunicação que causa essa sombra, esse frio É, eu fui num bairro, aí as pessoas simplesmente continuaram fazendo as coisas delas Mas elas, é, vamos dizer, eu passei lá, né? Eu sempre passo assim, não acontece nada, sabe? É a falta de sociabilidade Para algumas pessoas que não estão no meu corpo, vão achar estranho Mas para mim, isso é normal Porque para muitas pessoas, isso vai se chamar isolamento Para mim, não Eu acho que as pessoas, os grupos lá, estão fazendo isso para se sentirem mais tranquilos Mas se eles estão fazendo isso para se sentir tranquilos, tudo bem Eu me sinto bem com isso, mas mesmo assim eu fico feliz assim Porque as pessoas estão mais simples, entendeu? De outros lugares E eu reparei que há falta de comunicação Novas comunicações Tipo, a pessoa, a pessoa pensa assim Vale, eu nunca falei com aquela pessoa De repente eu estou falando, não sei o que Eu conheci a pessoa, a pessoa me achou legal, bacana Mas falta comunicação para encontrar pessoas acessíveis a elas E muitas vezes, tem pessoas que querem falar comigo Só que eu não entendo o universo da pessoa Essa pessoa não pode jamais falar comigo Então, essa pessoa procura pessoas mais acessíveis a mim E a gente se comunica Beleza Mas o negócio é o segredo As pessoas não suportam segredo, né? Mas segredo é isso A pessoa tem que conviver com frustração, entendeu? As pessoas de classe média, assim, quando está num lugar Está com um sinal de sombra e frio Fica Imagina se essa pessoa comeu alguma besteira Algum sanduco, uma corra bem gordulosa Ela vai passar mal, entendeu? Ou então a pessoa ignora isso Foge Ela vai procurar antidepressivo Médico Entendeu? Eu tenho que conviver com frustração E foi exatamente que eu fiz isso É novo isso aqui, ó Eu já Esse já é o segundo Eu já me comuniquei com algumas pessoas E é tudo de bom É uma comunicação nova Que eu quero que cresça E se eu não achar a pessoa acessível a mim A pessoa conversa comigo Menos de coisas Que a pessoa esteja invadindo o meu espaço Entendeu? Porque é bom conversar Porque, gente Faz mal a falta de um sorriso Entendeu? E não é porque eu sou geminiano Mas eu gosto de uma boa comunicação E eu acho que isso que abre vales Eu acho que isso muda o clima da atmosfera Beijo Pois é, caramba Caramba Abraço Tchau 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 Tchau